Oi pessoal, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, Geopolítica em Foco está no ar, ao vivo aqui na TVT e essa edição também está sendo transmitida pelo canal da TVT no YouTube, por lá o nosso endereço é o youtube.com.br rede TVT, por lá você pode enviar o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, a gente está de olho aqui com as suas interações, a gente traz ela ao vivo aqui para o programa Geopolítica em Foco, então não deixa de participar por lá também, aproveita esse comecinho aqui do nosso programa para dar o seu joinha, o seu like aqui, avisa todo mundo que a gente está ao vivo compartilhando a nossa live, porque a gente quer ir muito aqui, aumentar a nossa comunidade, a nossa audiência aqui no programa Geopolítica em Foco. Conta para a gente também de onde você acompanha essa edição do programa e a gente vai interagir aqui ao longo de toda a nossa programação, no programa de hoje a gente vai falar sobre o BRICS, que começa hoje em Kazan, na Rússia, vamos tratar muito sobre esse assunto por aqui, tem também notícias vindas do Oriente Médio com ataque de Israel, a capital do Líbano, Beirute, a gente vai falar sobre isso e também trataremos sobre guerra na Ucrânia, mas para fazer as análises do cenário internacional, já está conectado, plugado aqui comigo, nosso querido professor, sociólogo e escritor Lejean Birran. Professor, muito bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, querida Anaama, tudo bem? Hoje chegou o grande dia do evento dos BRICS em Kazan, vamos falar bastante disso hoje, esse é o assunto do mundo hoje. Trataremos muito sobre isso, então professor, a gente começa aqui rodando a nossa vinheta para falar sobre geopolítica mundial, vamos lá. Professor, vamos abrir aqui com matéria então do portal Sputnik Brasil para a gente falar sobre a participação do Brasil na cúpula do BRICS, que começa hoje em Kazan, na Rússia, a manchete diz o seguinte, olha só, todos os candidatos têm chance, quem disse isso foi o ministro Mauro Vieira sobre os países que podem entrar no BRICS, o ministro das Relações Exteriores chegou ontem então na Rússia, ele já conversou com jornalistas por lá, falou sobre a pauta prioritária para o Brasil nesse encontro de chefes de Estado. Professor, quais são os pontos de interesse do Brasil nessa cúpula e qual espaço também o Brasil deve buscar nesse encontro com chefes de Estado, professor? Bom, hoje a cúpula mesmo começa amanhã, hoje à noite terá um banquete de chefes de Estado, você imagina o requinte desse banquete, esse local que vai acontecer a cúpula fica no Palácio do Kremlin em Kazan, Kazan fica a 800 quilômetros de Moscou, você fala, bom, a cidadezinha do interior não é não, é uma cidadezona e era também um local, era um palácio, né, palácio, aliás, hoje eu não registrei essa efeméride porque não é uma efeméride importante, mas hoje, hoje é o dia 22 de outubro, hoje faz 303 anos da instauração do Império Russo por Pedro I, ele virou o primeiro porque instaurou o império, então a numeração começa com ele, ele ficou conhecido como Pedro o Grande e é da família Roma IX, né, que foi os, ele inaugurou os Kizares, então o Império Russo depois teve a União Soviética, que acabou a União Soviética em 1991 e esse evento lá na Rússia, hoje, é o maior evento da política externa da Rússia pós-soviética e como o Putin está no poder há 24 anos, é, consequentemente, o maior evento da era Putin. 36 países estarão presente, falei aí o nosso Mauro Vieira, que, infelizmente, nosso presidente Lula não foi, isso evidentemente tira um pouco de brilho do evento porque ninguém representa um presidente da República, né, nem se fosse o Alckmin, não é a mesma coisa, né, ainda mais indo o Mauro Vieira, que é o ministro, né, Brasil, mas ele vai fazer de tudo para representar bem o Brasil. Então a grande questão nesse evento será o papel que o BRICS terá. O editorial do maior jornal da China, que é em inglês, um chinês médio não lê esse jornal, um cidadão médio da China não lê porque ele não fala inglês, o Global Times, o editorial de hoje do Global Times, usa o termo o grande BRICS, sinalizando que o BRICS tem que crescer. Mas aí é a minha opinião, evidentemente, que a decisão sairá na quinta-feira, que é o último dia, o dia mesmo de decisão é amanhã e depois. Hoje começam os encontros bilaterais entre chefes de Estado. Você sabe quem foi a primeira pessoa que o Putin já recebeu agora de manhã? Lá tem um fuso horário, né, mais adiantado. Foi a presidente Dilma. Foi a primeira pessoa que ele já recebeu, foi a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD. está terminando o mandato dela de dois anos e o próximo presidente do NBD, fundado inclusive no Brasil em julho de 2014, quando ela era presidente. A reunião foi lá, foi a nona cúpula, foi lá em Fortaleza. E o primeiro presidente foi um indiano. E o próximo será um russo. E ele recebeu a Dilma, foi a primeira audiência bilateral que ele teve. Ele falará hoje com o presidente Lula por videoconferência. Espero que o presidente Lula esteja bem, vai passar por uma série de exames. Apareceu um pequeno sangramento, parece que nada excepcional. O próprio Lula falou, é, vou ter que esperar uns três, quatro dias para ver como é que vai ser aí a extensão dessa queda. Uma queda, ele não ficou inconsciente, é um bom sinal, o traumatismo candiano. Quando você não perde a consciência, é um bom sinal. Bom, então o grande debate é, vamos admitir novos membros ou não? Não serão admitidos novos membros. Mas, eu anotei aqui, qual será a manobra para eles crescerem, mas não admitirem novos membros? Eles vão copiar o modelo da maior organização multilateral do mundo. É a Organização de Cooperação de Xangai. fundada em 2001, portanto, tem 23 anos de existência. Ela foi fundada por cinco países, Rússia, China, e mais três países, aqueles que terminam em Estão. Estão significa terra, Turcomenistão, terra dos turcomenos, Uzbequistão, terra dos usbeques e assim por diante. Hoje tem 12 países membros, inclusive o Irã entrou. Ela é uma organização militar, tem 16 milhões de soldados, mas eles não vão enfrentar os Estados Unidos e se enfrentassem hoje perderiam. Então não é o momento de fazer nenhum enfrentamento. A OCX tem membro pleno e eles têm uma segunda categoria chamada parceiros de diálogo e uma segunda chamada observadores. E a solução que parece que vão adotar no BRICS, que a gente já ouviu esse zunzun nos bastidores, é que eles vão adotar, então, parceiros. Ou seja, não é um membro pleno do BRICS, não é? E esse cara que está complementando aí, que eu estou achando estranho, ele não é o Sírio Ramaphosa, mas não sei quem ele é. Não é o presidente da África do Sul, mas não sei quem é. Bom, deve ser alguém da África do Sul, mas não é o presidente atual. Então, aí você viu essa questão polêmica, né? A Venezuela vai entrar ou não vai entrar? E aí surgiu também um boato forte, que quando o boato é muito forte, você imagina que ele seja verdadeiro. Que o Brasil vetaria a entrada da Venezuela. Olha, sinceramente, ontem eu fiz uma live no meu canal, sem ninguém, eu sozinho, meia hora, deu uma audiência muito grande, e eu elenquei quatro discordâncias, fiz críticas fraternas ao governo que eu apoio, e eu só falo nos canais que apoiam o presidente Lula, este aqui, 247, DCM, etc. Nós apoiamos o presidente Lula e vamos com ele em 26 de novo. Mas nós nos damos o direito de fazer críticas fraternas, tem cometido alguns erros, e fiz quatro críticas. Se o Lula vetar a entrada da Venezuela nos BRICS, que a China e a Rússia querem que entram, eu vou ficar numa saia muito justa, assim, e continuar assim, puxa vida, eu apoio o presidente Lula, mas ele está brigando muito com a Venezuela. Então, a saída que eles encontraram, que eu achei muito boa, eles ninguém vai vetar ninguém. E aí a Venezuela vai entrar, Cuba vai entrar, Turquia vai entrar, mas eles não vão ser membros plenos, vão ser parceiros. Não sei se eles vão adotar o termo que a OCX adota, parceiros de diálogo. Acho boa essa solução, ninguém briga com ninguém. Esse tombo do presidente Lula foi providencial, ele por hora não vai apertar a mão do Maduro, que ele ficou brigando do Maduro, pedindo boletim de urna para o Maduro, vê se pode, o Brasil virou fiscal de boletim de urna, aonde nós chegamos. No mundo inteiro, praticamente, 130 países reconheceram, e o Brasil ficou pedindo boletim de urna. Tanta coisa para a gente fazer. Então, mas eu acho que isso vai passar. Nós vamos mandar o representante na posse, lá no dia 10 de janeiro, nós não vamos romper relações diplomáticas com o Maduro. E isso aí, em algum momento, vai passar. Vamos ver daqui a duas semanas as eleições nos Estados Unidos, se ganhar o fascista, saíram novas pesquisas. A situação lá ficou apertada de novo. Eu não pautei ainda a eleição dos Estados Unidos, mas nós vamos pautar aqui de novo, porque já está empate técnico. A Kamala derreteu aquele momento que ela cresceu, ela derreteu aquela vantagem eleitoral daquele primeiro momento, porque ela não fez nenhuma crítica à guerra na Ucrânia, nenhuma crítica à guerra dos palestinos, e só o Trump que batia nisso, ele capitalizou. São guerras impopulares, e aí corre o risco daquele fascista ganhar. Aí eu quero ver como é que vai ficar a situação. Aí o Lula e o Maduro vão de novo fazer as pazes, porque o inimigo principal é aquele que vai... Se o Trump ganhar, eu espero que isso não aconteça. Então é uma cúpula muito importante. Nós amanhã vamos trazer mais detalhes de bastidores, e agora vamos para o Oriente Médio, porque também tem muita novidade. O Blinken já foi despachado para lá, eu acho que é a oitava ou a nona viagem que o homem faz para lá. É isso, sobre o BRICS, não tem mais muitas novidades sobre o que nós já comentamos ontem na AMA. É isso, professor. A gente vai seguir aqui acompanhando, então, essa expansão, de que forma isso vai se dar. A gente sabe que o Brasil vai defender também essa pauta na Rússia, e a gente vai seguir aqui bastante atentos a essas transformações. Para você que está nos assistindo pelo canal da TVT no YouTube, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Essa atitude de vocês é bastante simples, mas muito importante para a gente, porque ajuda a gente a levar o nosso programa cada vez mais longe, a novas pessoas se conectarem aqui com a gente, e isso é um objetivo nosso. Então, por favor, nos ajude aí, dando o seu like e o seu joinha. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui falando sobre o Oriente Médio. Vamos lá? Professor, matéria do portal Russian Today para a gente falar sobre o Oriente Médio, e a manchete diz o seguinte, Israel lança ampla onda de ataques aéreos em Beirute. Ontem, as forças de defesa de Israel lançaram uma ampla onda, então, de ataques aéreos contra Beirute, a capital do Líbano. Esses ataques aconteceram, infelizmente, próximo também ali a um hospital público, deixou mortos, feridos, muito triste toda essa situação. Professor, em meio a todos esses ataques, você já mencionou aqui que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blink, chegou em Israel. O apoio dos Estados Unidos segue firme enquanto Israel pratica todo esse genocídio. Professor, onde Israel pretende chegar? A gente tem eleições nos Estados Unidos daqui da semana, essa provavelmente deve ser a última visita do chefe de Estado dos Estados Unidos ao país. Quais suas análises e as suas ponderações, professor? Seguramente, a última visita. Eu aqui arrisquei a oitava, a nona, mas eu não tenho essa contagem. Mas esse ataque, eu tenho imagens, olha aí, o Alain já conseguiu imagens fantásticas. Eu fiz uma live ontem à noite no meu canal e está dando 2 mil ao vivo. Para o tamanho do meu canal, isso aí é um recorde absoluto. Eu pus três vídeos de 10 segundos, que não dá problema direito autoral. São gente que me manda lá de Beirute. Pessoas, amigos meus, que é impressionante. E esses ataques, eles atacam, não atacaram o hospital diretamente. Eu estou assistindo um documentário de 2021. Então, um documentário velho, mas de três anos. O Nassar lá não tinha morrido. Beirute é uma cidade... Eu tive três vezes lá. Beirute é uma cidade linda. Era considerado a Paris do Oriente Médio. É uma cidade cosmopolita. O povo fala, no mínimo, duas línguas, se não três. e é muito... Sabe, é impressionante. Você atravessa ali, você está na Europa, atravessa o mar Mediterrâneo, colonização francesa. Todo mundo fala francês, praticamente. Alguns falam inglês, são trilings. Bom, está destruída. Estão destruindo de novo. Ela foi reconstruída três vezes. Ela foi destruída em 82, foi destruída em 2006. Estão destruídos de novo. E no documentário, você vê de longe as imagens. É uma cidade linda. Muitas, centenas de prédios grandes. Eles estão... Esse ataque que você mencionou, a bomba não cai direto no hospital. Como em Gaza. Em Gaza, os 32 hospitais foram bombardeados diretamente. Alguns foram destruídos internamente e outros foram parcialmente destruídos. Eles estão inoperantes. Gaza não tem energia, praticamente. Agora que meio que restabeleceu parcialmente. Agora, esse ataque no hospital, ao lado, morreram dezenas de pessoas. Porque são bombas incendiárias. Algumas são bombas proibidas pela ONU. Fósforo branco. São bombas banidas pelos acordos internacionais fixados pela ONU. Quando eu falo que Israel é um Estado bandido, já falei, expliquei. Estado bandido é a mesma coisa que um bandido comum. Bandido comum é aquele que vive à margem da lei. Estado bandido vive à margem das leis internacionais. Ora, existe uma lei internacional. O que é uma lei internacional? Existe um protocolo assinado em uma Convenção Mundial das Nações Unidas que bane esse, 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 esse tipo de bomba que é prejudicial. Aí vem um país que usa esse tipo de bomba. Ele está violando a lei internacional. É um Estado bandido. Bom, mas não existe um órgão que puna esse tipo de Estado bandido. Existe. Que é o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Bom, aí esses órgãos vão e punem esse Estado. E esse Estado, assim, faz assim, com o ombro. Nós fazemos isso, né? Quando você briga com um amigo seu, ele fala assim, e daí? O que você vai fazer com ele? Ou você mata, ou você vai na justiça e processa. Israel faz assim. Não acontece nada com eles. Fósforo branco é o pior tipo de arma química que existe. Eles jogam lá no Líbano, né? Bom, quais são as novidades que eu quero aqui agregar nessa matéria aqui? Nós noticiamos que a residência do primeiro-ministro foi atacada. Nós noticiamos isso. Mas nós não noticiamos se ela foi atingida ou não. Mas por que nós noticiamos isso? Israel vive a censura militar. Todos os jornais estão sob censura militar. Ontem, eles suspenderam a censura militar, não totalmente, para dizer apenas essa notícia. O drone acertou a casa do primeiro-ministro, atingiu uma janela e quebrou um vidro. Tá bom, poxa, então foi um drone pequenininho, fraquinho. Foi. Mas isso é gravíssimo. Por quê? Primeiro que o drone passa, passeia, as imagens do ele ultrapassando o helicóptero que tentou persegui-lo, nós chegamos a ver. Eu não sei se passamos aqui ou se foi no meu canal, né? Um drone bem rápido. O helicóptero perseguiu, mas ele perdeu. Mas aí as imagens não captaram ele chegando na casa. Aí já não tem imagens, né? É gravíssimo. Por quê? Viola o espaço aéreo. Segundo, não consegue ser abatido. Terceiro, o sistema infalível, entre aspas, do Iron Dome não consegue derrubá-lo. E terceiro, ele atinge a casa. Bom, atingiu o fraco e tal, mas atingiu a janela. E se ele passasse? E se ele passasse com uma bombinha pequenininha e explodisse lá na sala? E se o ministro estivesse lá dentro? Ele não estava, né? Tudo isso mostra a gravidade do... Foi um atentado à vida dele. Então mostra que o Hezbollah sabe onde ele mora. E o mais importante que eu quero dizer também sobre essa casa, essa casa, o pai do Netanyahu, que é um imigrante judeu-sionista polonês, que mudou para lá antes do final da Segunda Guerra, ele tomou de um palestino, tem o nome da família, que era dono dessa casa, em 1948, quando houve aquela guerra e os palestinos, 750 mil tiveram que sair, perderam suas terras e o pai dele roubou esta casa de uma família, tem um nome sobre o nome dela, eles guardam a chave da casa, eles já morreram, mas os filhos, e o Netanyahu herdou, claro, do pai dele esta casa que não lhe pertencia, pertencia a um palestino, fica na Cesareia, que é o nome bíblico dessa região. Bom, e a última questão que eu quero dizer para vocês é essa visita de Antony Blinken, ele foi para lá para pedir um cessar fogo, só que não é agora um cessar fogo, ele foi pedir dois cessar fogo, qual é o plural de cessar fogo? cessar fogo, será isso? Eu que sou rigoroso com o português, é uma palavra dupla. Então, agora precisa dois cessar fogo, né? Então, o do Líbano e o da Palestina, você que perguntou, onde isso vai parar? Vai parar que ele quer ocupar o Líbano inteiro, ele quer tomar o Líbano inteiro, se não conseguir tomar o Líbano inteiro, que não vai conseguir, ele vai tentar tomar o sul do Líbano, uma região que ele chama de tampão, de 20 quilômetros do rio Litane até a borda, até a fronteira, e ali vai instalar a base militares, só que ali moram milhares de libaneses. Significa que ele vai ter que expulsar essas pessoas para além da margem do rio Litane para lá, né? Olha, isso é um caso gravíssimo, a violação da soberania nacional libanesa. Bom, eles foram bombardeados pelo Irã no dia 1º. A tentativa de invadir o Líbano, eu não lembro se foi dia 5, 5 dias depois, esse número eu não tenho de cabeça, mas eles estão tentando invadir o Líbano já tem uns 15 dias. 50 mil soldados encostaram ali, dezenas de tanques, 24 tanques já foram explodidos pela resistência, eles não conseguiram entrar ainda. em 1982 eram 30 mil só soldados, eles entraram em 10 dias, eles andaram 100 quilômetros e chegaram em Beirute. Agora já passaram 15 dias, são 50 mil, 20 mil a mais, eles não entraram um quilômetro. Então, a resistência está muito grande. Eu vou terminando aqui porque eu sei que nós temos uma matéria ainda para hoje, né, Nama? Sim. Faz feito então, professora, suas considerações dessa tragédia registrada aqui no território do Líbano e a gente vai seguir aqui com o programa para a gente falar agora sobre guerra na Ucrânia. Vamos lá. Professor, na nossa pauta agora a guerra na Ucrânia e a gente vai trazer matéria do portal Reuters para dar força aqui para o nosso espaço com a seguinte manchete, a professora. Chefe do Pentágono visita a Ucrânia em demonstração de apoio antes das eleições nos Estados Unidos. Professor, falta pouco então, apenas duas semanas para as eleições dos Estados Unidos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que foi à Ucrânia, vai à Ucrânia e anuncia 400 milhões de dólares em novas armas. E mais apoio também aos ucranianos na guerra contra a Rússia. Professor, como é que você analisa essa visita do chefe do Pentágono às vésperas das eleições? Estão em Israel, estão na Ucrânia, é tanta guerra com apoio dos Estados Unidos. Como é que você traz aqui para a gente a sua leitura, professor? Olha, você sabe que os analistas internacionais dessas redes de TV, eles são muito sérios, né? Eles não dão risada. Eu peço desculpa por eu dar risada. Eu tenho que trazer essa guerra de vez em quando, senão vocês vão ficar pensando, vocês até esquecem, está tendo uma guerra lá, viu, pessoal? E aí, esse cidadão aí, como é o nome dele? É George Floyd? Floyd. Austin. É o secretário da Defesa. Ele é um general quatro estrelas. Não pensa que ele é um civil, ele é um general quatro estrelas. Respeitadíssimo. E ele foi lá marcar a posição. olha, nós não esquecemos de vocês, não, viu? Nós não os abandonamos. E como diz o Trump, cada vez que esses eleitos que pedem alguma coisa, ele sai com meio bilhão de dólares. Saiu com 400 milhões de dólares. Mas os Estados Unidos já enterraram nessa guerra perdida 300 bilhões de dólares. É por isso, nós vamos comentar melhor, é por isso que a Kamala está perdendo popularidade. ela não se diferencia do Biden, que é a pior política externa desde que vem lá o Kennedy que fez a guerra do Vietnã. E ela, então, não faz um milímetro de crítica a essa política desastrosa, só o Trump que faz. Ele voltou a crescer novamente e ela está derretendo. E aí corre-se o risco daquele fascista lá vencer as eleições. Então ele vai lá e reafirma queremos a guerra, uma guerra perdida. e ele vai lá e reafirma que estamos com você. É por isso mesmo que pode ser um desastre eleitoral à vista, porque é a mais impopular de todas as guerras. É isso por hoje. Amanhã voltamos. Que perigo, né, professor? Que tragédia. E a gente, com certeza, vai seguir aqui de olho. Amanhã a gente traz muito mais informações. Vamos nos debruçar hoje sobre o BRICS, acompanhar. E amanhã a gente vai trazer também as últimas notícias vindo de Kazan, na Rússia, aqui para você. Não deixa de nos acompanhar, mas também não deixa de dar o seu joinha e o seu like. A gente vai se despedir por aqui. Mas a gente, essa atitude de vocês é muito importante porque a gente sai do ar e o programa continua ali sendo propagado, né, expandindo. Por isso a gente conta muito com o seu like, com o seu joinha para ajudar a gente a impulsionar aqui o nosso trabalho. Professor, falei demais. Obrigada, até amanhã. Estaremos de volta quarta-feira amanhã. Tchau, tchau. Para você que nos acompanhou também. Beijão, até amanhã. Isso é o Jayce. Tchau, pessoal. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau, tchau.